E salve, eu sou o Skins e nesse vídeo eu gastei 10 mil moedas de clube no novo Brawler Guns. E comente aí se vocês querem que eu ajunte por um ano moedas de clube na minha conta secundária, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, tô aqui na minha conta secundária, não sei vocês, mas eu tive muita dificuldade de ganhar um novo Brawler Guns, velho. Cara, ele parece um Brawler lendário, mano. Eu juro pra vocês que eu abri um PES inteiro e eu não ganhei esse novo Brawler, velho. Aí eu abri só uma Mecha Caixa e eu consegui ganhar ele, velho. E, mano, é um Brawler super raro, não era pra ter uma dificuldade imensa de ganhar um Brawler desse. E é tipo assim, mano, é tipo, peidando você ganhar ele. Literalmente isso, velho. Enfim, tô aqui na minha conta secundária nível 1, por isso que eu tenho tudo isso aqui de ouro, por isso que eu tenho tudo isso aqui de moeda aqui, mano. Caraca, 12 mil, você é louco. Eu tô com a camada de clube. Enfim, eu gastei um pouco porque eu tava vazando vídeo, aí os cachos começam a latir, começou a vazar muito barulho. Então, meio que eu tive que, né, excluir a gravação, mas eu tava upando ele. E, bom, eu meio que vou acelerar o vídeo porque uma coisa que eu não gosto de fazer nos vídeos é ficar enrolando vocês. Eu sempre vou direto ao ponto do vídeo. Eu sempre deixo claro a thumbnail, tudo no modo geral pra vocês. É incrível que eu, tipo, esse tipo de vídeo eu não faço muito por causa disso, porque parece moto, parece cachorro latindo. E eu odeio, mano, toda hora que parece barulho de fundo. E eu só vou deixar ele fullzinho, beleza? Só vou deixar ele, tipo, né, com todos os pontinhos dele. Eu não sei se eu vou conseguir chegar, né, em tudo. Mas é da hora, eu vou mostrar pra vocês quantos pontos de poder você precisa pra deixar um bralho full. E também mostrar minha conta nível 1 aqui, ó. Tá? E não é conta do desenvolvedor, nem nada do tipo, beleza? E, né, no finalzinho aqui eu vou mostrar pra vocês só pra ninguém ficar falando Ah, conta do desenvolvedor é até eu, kkkk. E, né, como eu falei, se vocês quiserem eu ajudo por um ano, pontos de merda de clube. E nós só vamos. Que é da hora, velho. Não sei, eu não sei. Eu vou acelerar aqui o vídeo agora e depois eu já volto, beleza? Então, fica aí com a muciguinha e já volto. Eu vou acelerar aqui o vídeo agora e depois eu vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Dá pra ver aqui, ó. Só pra colocar a hashtag do meu clube e vir aqui, ó. Do Pikachu, tô na posição 19 do meu clube aqui. E eu também tenho vários vídeos da minha conta nível 1, tá? Pra quem quiser, tipo, ver depois tudo, tá? Tudo vídeo bem antigo mesmo aqui no meu canal. Só pra mostrar pra vocês que não é conta do desenvolvedor. Eu tenho tudo isso aqui de moeda porque eu nunca pensei que é um Brawler aqui, só a minha Shelly. Porque eu pensei querendo, né, no começo da minha conta. Aí eu fiquei com preguiça de fazer outra. Falei, ah, mano, já vou deixar ela aqui full. E comente aí se vocês querem que eu up essa conta ou não. Então, se vocês querem que eu deixe assim nível 1, assim, por toda a eternidade. Ou vocês querem que eu faça um vídeo, ó, tipo, upando meus Brawler e tudo. Fazer aquele vídeo lá satisfatório. Beleza? Pra mostrar pra vocês. E é isso. Tá ligado? É isso. Eu tô muito sem tempo pra jogar nas duas contas. Então, tô focado mais na minha primária. Na minha secundária eu, por meio que... Só faço a guerra de clubes aqui na minha conta secundária. E o resto, eu não tô jogando mais. Eu tô, tipo, deixando ela mais de lado, velho. Eu juro pra vocês que eu tô muito sem tempo. Porque agora vou tentar postar vídeo todo santo dia. Eu também tô cuidando de outras coisas. E lá pra frente, eu vou começar também a trabalhar, fazer faculdade e tudo. Então, vou ficar muito sem tempo até pra, tipo, sei lá, fazer minhas outras coisas e tudo. Vou focar mais também em vocês, também, sei lá, no trabalho. Vou tentar, tipo, assim, ministrar os dois. Porque é muito complicado, velho. E é isso, beleza? Mas, falando sobre o novo Brawler Gus. É tipo assim, eu achei um Brawler bem interessante. Vai ser um suporte muito legal. E também ele vai ser um Brawler muito forte no Pique Gema. Que, ao meu ver, tá ligado? Como jogador, ao meu ver, ele vai ser muito bom no Pique Gema. E também no Knockout. E também em alguns mapas de caça estrela, velho. Tô vendo que esses três modos, ele vai ser muito bom. No Knockout, ele vai ser bom, mano. Pra dar escudo pro seu aliado. Vai ser bom pra, tipo, deixar alguns fantasminhas também. Não sei se os fantasminhas vai sumir enquanto acabar a partida. Tem que ver. Mas, por enquanto, o Sans e o Guns é um Brawler de teste. Que o pessoal tá... Esqueci. Acostumado. Acostumado a atacar a Super. Pensando que vai dar dano em alguém. Tenho certeza que alguém vai fazer isso. E, bom, meu forte também não é gameplay, tá? Por isso que eu tô jogando de qualquer jeito aqui, ó. Aí, ó. Você pode dar escudo pra alguém. E pra você usar o escudo, você tem que clicar em cima da Super, ó. Você clica em cima da Super e tchau. Beleza? Então, é isso, mano. Mas eu falei em alguns modos aqui que ele vai ser bom. Eu acho que ele vai ser bom, tá ligado? Nesses modos que eu citei. Porque é um suporte muito legal. Eu acho um suporte bem interessante e também muito estratégico, velho. Cara, tem como fazer muita estratégia com o Gus, tá ligado? E o Sam, mano. Pra mim, o Sam parece o Homem-Aranha, velho. Do nada. Ele fica atacando aquela porcaria, mano. Em cima de você. Fica correndo em alta velocidade, velho. Mano, que ódio do Brawler, mano. Que ódio do Sam, velho. Ele parece o Homem-Aranha, mesmo. Fica atacando na parede. Vai correndo. Vai atacando. Vai correndo. Vai te puxando com o acessório dele. Não sei se é acessório do poder de estrela. Que ódio daquele Brawler, velho. Que ódio do Sam, velho. Cara, eu odeio o Sam. Pelo amor de Deus. Que Brawler filha da mãe. E eu também não sei se ele tá forte, se ele tá fraco também. Esse cara é doido. Bom, eu tô mostrando aqui o poder de estrela dele. Também o acessório. E é isso. Eu queria muito que a Super Social lançasse um Brawler com uma skin. Com dois poder de estrela e também dois acessórios. Pra não ficar, tipo, ao longo do tempo lançando também. Mas esse aqui ó. O acessório dele. Tudo tá bonito, hein? As informações pra quem quiser pausar. E eu vou jogar alguma... Aqui ó. Vou jogar aqui no Amistoso. Não vou jogar muito pra não ficar enrolando. E eu também não quero fazer um vídeo de 10 minutos. É isso, mano. Esse aqui é um vídeo mais sem noção mesmo. É um vídeo nada a ver com nada a ver. É isso, beleza? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais de satisfatório mesmo. Pra mostrar pra vocês o novo Brawler também e tudo. E aqui. E eu tô jogando de qualquer jeito. Porque eu não consigo jogar e gravar ao mesmo tempo. É triste também. É triste, mas de boa. Por isso que eu nunca atraí... É... Nunca mais trouxe gameplay. Trouxe. Falei certo. É... Nunca mais fiz gameplay. Esse... Essas coisas, velho. Beleza? Mas eu tô jogando aqui de qualquer jeito. E por aí vai, mano. Eu só queria ver o poder de estrela, o acessório, mostrar pra vocês. Acho que em geral já viu, mas... Eu quero mostrar aqui de novo. Pra vocês já terem noção. E eu acho que se pá, todo mundo já vai ganhar um novo Brawler. Aqui ó. Explosão. Vocês viram aí o Fantasminha. Vou até dar um zoom depois. Beleza? Então aqui ó. Sempre esqueço. Mas... Esse foi o vídeo. Espero que eu gostar. Se gostou, dê seu like. Se inscreva no canal. É isso. Falou. Fui. Eu amo vocês. Bebe bastante água. Até a próxima. E tchau. Eu sou um Deus, criatura ridícula. I'm begging. Beggin'. Beggin'. You do. Put your love in it now, baby.